Primeiro cinco, já saiu o trailer já, né, mano? E, né, bora pro próximo escanzinho, né? Bora pro próximo. Nem completamos um aqui e já estamos jogando o próximo já, né? Chamar o Jardim pra base do KSD. Mano, o Mornin falou que o Odin é Odin e os meninos porque o Jardim já tá jogando Night Cru, já, né? Já tô vendo o Giraffe se matando por um baúzinho de novo. O Odin é a Herida, quem lanceiro? Ah, eu sei qual que é. O Jardim tá jogando... É, então. O Cabeça deve saber, o Felipe deve saber, porque o Felipe viu o personagem Degue no Night Pro. Ah, deve ter ido lá pra Ásia lá, ó, Samuco. Eu não acho que ele queira se enfiar pra NA e SA, mas não, mano. Ele deve ter ido lá pra Ásia jogar lá. E, querendo ou não, lá tem os caras que é do que é do patamar Degue, né, mano? É, então. Eu não acho que ele venha jogar no SA e nem na NA, sinceramente, mano. Pra quem vai querer se meter com os B.A. de novo? Será que a gente detesta que estão jogando? Cara, não sei, viu? Galerinha, trazendo aqui pra vocês Web Shop do Night Crows e tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Tchau. Tchau. Tchau.